Nós estamos aqui acompanhando a Adriana Auriemo, que é a diretora da Nut Bavarian, rede que hoje tem 140 pontos no Brasil todo, uma campeã de vendas, um grande sucesso, há 20 anos no mercado, e estamos aqui em primeira mão mostrando um lançamento novo, um autosserviço da marca, num estilo robotizado. Escolhido de macadâmia e de amêndoa. Então foi escolhido aqui, macadâmia e amêndoa, a máquina está fazendo o autosserviço e a gente já já vai conversar com a Adriana, para ela comentar um pouco a respeito desse lançamento. Eu poderia ter escolhido até três sabores, até três opções. Quer dizer, até três sabores poder escolher, escolher um aqui para simplificar, e a gente poder começar a falar mais rapidamente. Então agora vocês vão conhecer, essa é a Adriana. Nossa! Essa é a Adriana, diretora, empreendedora do Nut Bavarian. E vamos começar pelo fim, pelo motivo de hoje, que é a máquina, o lançamento, essa máquina de autosserviço. Comenta um pouco de onde veio essa ideia e qual que é a proposta. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, a gente hoje trabalha já com quiosques, shopping centers, aeroportos, terminais rodoviários, pet centers, mas estava faltando uma alternativa para aqueles locais onde não cabe você ter uma funcionária durante o tempo inteiro. Então locais que tenham horário estendido, ou locais de menores cursos, locais onde a pessoa poderia se servir sozinha. E surgiu a ideia, junto com a Topema, da gente fazer o nosso robô, que já existe com a versão do sorvete. E a gente queria alguma coisa que fosse simpática, que não tivesse aquela cara de robô mecânico, não tivesse aquela cara de uma coisa muito fria. A ideia era dar uma aparência de ser um produto caseiro vendido num autosserviço. Então, mostrando os grãos, os tubos, dando o nosso visual aqui na máquina, os mesmos elementos que a gente tem nos nossos quiosques, os barris, o saco de juta, a nossa vila alemã aqui no fundo, e até o nosso alemãozinho, que é o símbolo da rede. Depois disso foi um bom tempo aí de testes, experiências, até a gente chegar num modelo que funcionasse da maneira que a gente queria. Esse modelo, Adriana, é complementar ao modelo do quiosque, que é o mais conhecido da rede. Então, em que perfil de local você acredita que ele vai funcionar bem? Ele vai ocupar outros espaços que os quiosques não ocupam? A ideia é essa. A ideia, inclusive, é a nossa rede de franqueados já usar a estrutura que eles têm hoje. Então, nos shoppings de grande fluxo, nos aeroportos, o franqueado tem lá o seu quiosque que produz na hora, que tem as meninas fazendo e vendendo para os clientes. Eles poderiam produzir esses grãos ali e ter máquinas como essa espalhadas em outros locais, como centros comerciais, prédios de escritórios, universidades. A universidade, inclusive, é um lugar que a gente está olhando com bastante carinho para esse projeto, porque você tem meses no ano que você tem o lugar fechado. E o que você faz com os funcionários nesses meses? Então, durante quatro meses no ano, você vai estar pagando gente para não trabalhar, porque não está operando. E a máquina resolveria esse problema. A máquina você simplesmente desliga. E outros locais que giram 24 horas, de repente, hipermercados que ficam abertos 24 horas, e o próprio aeroporto também, que tem um fluxo constante à noite. Essas são os nossos primeiros pontos. E como é que funciona a administração da máquina? Ela permite um acompanhamento à distância? Questão de suprimentos? Como é que é? O próprio sistema já te informa. Então, o estoque, se está acabando o produto, se está na hora de abastecer ou não, quanto você vendeu de cada produto. A gente consegue ter isso através do sistema de uma maneira muito mais simples. É até mais fácil de controlar pelo robô do que nos nossos quiosques tradicionais. E a gente tem a camerazinha também, que a gente consegue acompanhar quem está comprando, quem está interagindo com a máquina através dessa câmera. E tem uma central de suporte nossa, que atende qualquer problema que o cliente tiver, ele pode telefonar e a gente atende por lá. Quer dizer, um franqueado, ele pode ter diversas máquinas e ter um escritório central onde ele controla tudo. A ideia é que ele tenha diversas máquinas e que ele controle ou no escritório central ou mesmo na casa dele, de onde ele estiver. E você acha que é uma tendência, essa possibilidade do cliente de auto-servir? É mais lúdico? O cliente quer manusear, quer ele ter autoria até do que ele vai comer? Acho que o interessante é isso, é que ele pode misturar da maneira que ele quiser. É um conceito que a gente tem nos quiosques e que eu queria manter no nosso robô. Então, ele escolhe, ah, eu quero amendoim, um pouquinho e castanha de caju. Ele faz o mix dele. Ele escolhe aqui, faz o mix, compra o sabor que ele quiser. Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão criando esse hábito do auto-servir. Hoje, a gente já faz isso com tanta coisa, seja com banco, com pagar estacionamento de shopping center, enfim, ingresso de cinema. Acho que as pessoas já estão mais habituadas a fazer o auto-serviço, sim. Bom, agora eu queria voltar um pouquinho para o passado. Você contar para quem ainda não te conhece, de onde veio a ideia de fazer o Nutri Bavarian? Se foi fácil, se foi difícil, como é que foi o teu início? Ah, joia! Esse ano a gente está completando 20 anos da Nutri Bavarian no Brasil. Começou em 1996. Na verdade, conhecer essa marca nos Estados Unidos, em Orlando. A marca existe lá. A gente comprou a exclusividade para o Brasil e a fórmula, a receita do produto. Aí, aqui no Brasil, eu e meu marido, que está comigo desde então, era meu namorado na época, mas já está comigo há 20 anos, a gente desenvolveu um modelo de negócio diferente do americano, mas para vender o mesmo produto. E esse modelo, a gente escolheu o canal das franquias para crescimento. Então, hoje nós temos pontos próprios e pontos franqueados. E agora, depois de 20 anos, os americanos da Nutri Bavarian nos convidaram para levar o nosso conceito para lá. Então, a gente abriu cinco quiosques esse ano. Até o final do ano, a gente deve abrir mais dois ou três nos Estados Unidos com o nosso modelo de negócio, lá de onde a gente trouxe a ideia e de onde a gente trouxe o conceito. E o modelo do franqueado, normalmente já são pessoas empreendedoras, são pessoas que têm alguma experiência dentro do segmento de alimentação ou não? Olha, eu vou te falar que a gente tem de tudo hoje. Tem aquele franqueado que é o primeiro negócio dele que nunca teve contato nenhum com esse mundo, com essa vida de empreendedor. Eu tenho pessoas que, por outro lado, já têm outras marcas, outras redes de franquias que são franqueados também. Eu tenho mulheres que deixaram os seus trabalhos, os seus empregos quando os filhos nasceram e agora querem retomar uma atividade sem ter que bater cartão, sem ter aquele horário fixo. Eu tenho, por outro lado, pessoas que têm sim o seu emprego, o seu outro, fazem outros trabalhos com horário mais fixo e querem ter um complemento de renda. é claro que você tem que se dedicar para o negócio também, então não é só ser investidor, mas aquela pessoa que tem um tempo que pode se dedicar para uma coisa a mais. Tem de tudo, tem todas as idades, tem homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, bem variado hoje. Tá, ok. E quais são mesmo as opções dentro da marca em termos de serviço? Tá, jóia. Hoje a gente trabalha basicamente com quiosques, então tem dois formatos tradicionais de quiosques, depende um pouco de onde ele está, então para quiosques que são encostados numa parede, tem um telhadinho, tem um modelo para quiosques de meio de corredor são espaços um pouco maiores, a gente tem o carrinho que é uma estrutura menor ainda, que é para locais que não cabem o quiosque nosso tradicional e tem o robô e a gente vai abrir agora mês que vem a nossa loja também do Oropoto de Guarulhos. E os produtos são todos brasileiros? Isso, a gente trabalha hoje com 11 tipos, 11 sabores diferentes em linha que são os tradicionais e tem alguns sabores sazonais. A maior parte das nuts são brasileiras, elas vêm do Brasil, com exceção da amêndoa. A amêndoa a gente importa do Chile ou da Califórnia. E a gente tem também um outro produto que é o nosso sorvete, é uma delícia, acho que é o sorvete mais gostoso que eu já experimentei, que a gente está falando que é a nut bavária no palito, que já está à venda em alguns dos nossos quiosques, infelizmente não em todos ainda, e também na loja dos Los Paleteiros, foi um pouco breve que a gente fez com eles. Adriana, agradeço bastante, espero que tenha inspirado o empreendedorismo do pessoal. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada.